Fala rapaziada, como vocês estão? Dani e eu aqui na área trazendo mais um vídeo Zex de OPTC Como sempre, bom Quem não acompanha o canal aí, tá ligado que já tem dois vídeos aí Falando da nova Nami e da nova Hancock Entre aspas, né, porque é plus Mas, não deixa de ser nova Só não é a versão nova Mas é plus Ah, vocês entenderam, vai mano Cheio de palhaçada Tá, aqui vai tá elas aí Mas bora ao interesse É o que interessa, mano Bom, quem acha que vai ser o pá com caveira normal Pode tirar o seu cabelinho da chuva, rapaziada Porque vai ter que farmar a caveira delas Bom, já logo adianta aqui Que a Nami 6+, Hancock 6+, V2 6+, Vai ser Trust no próximo TM Dando 1.3 de pontos E dando 1.25 de status E menos 7 de cooldown, mano Beleza, bora aqui Trocar de imagem Que vocês já cansaram de ver essa Com certeza Bom, beleza Lá no canto superior esquerdo Tá ali anunciando a ilha delas Mano, é muito bonita essa arte Na moral, cara Tá muito lindo, velho Tá, chega de enrolações Dex, ali tá Ali tá a ilhazinha Vai ter Chopper Missions Pra quem não sabe É a missão do Chopper Limpando a ilha da Nami 15 vezes Vai ganhar uma caveira da Nami E uma tartaruga princesa Dex A da Hancock 15 vezes Uma caveira da Hancock E uma tartaruga princesa Psy Bom, agora entra aquele ponto de interrogação Aquela puga na orelha Será que vai ser duas ilhas Ou será que vai ser uma ilha Eu vou chutar que vai ser uma ilha Porém vai trocar o bosta Tipo, às vezes vai poder vir a Nami Às vezes vai poder vir a Hancock Como foi a ilha dos Sandy e Frank Ok Essa é a minha sugestão É muito difícil os caras fazerem duas ilhas Vai ser parado Porque eu acho que dá mais trabalho E tal Tá, ali embaixo vai ter a Sugofest Do Boa Hancock V2 E o Nami Mas antes disso Deixa eu explicar A ilha da Nami vai ter três dificuldades Expert, Master e Ultimate Provavelmente 40, 50 e 60 de estamina Ou 30 40 e 60 Não sabemos Mas sabemos que vai ter Três paradas E dentro da ilha Podemos matar elas E dropar a caveira Tá Bora pra próxima informação Aqui que já falamos sobre isso Tá ali Tá a Suguzinha Mano 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 Você tem que ser muito inocente Pra puxar numa Sugodessa Na moral Cai entre nós Mas é BR Não puxa numa Sugodessa Isso aqui é muito troll É muito bait Mas é muito bait Olha na parte da Nami Olha as lendas que tem Sanjujud Bartokavin Beige G4 V2 Kuzum V2 Lúcio Esouro V2 Caramba Que vai cair Mano Para É My Trap Que não sei o que E mano Na moral Esquipa isso Mesmo se não tiver Nami Se você tiver 5 Mojinão Puxa a merda A não ser se for Tipo de gemas Cheio das gemas Aí você pode puxar Mas é Finge que não existe Essa suga Esquipa isso E é nóis Ali tá o infográfico Ali mas são todos os subs Se você até for puxar 30 gemas Pelos subs Tentar pegar uns subs Pelo menos né Não sabemos ainda Se é suga ou gold Pelo menos se for Mas ó Se você quiser Sei lá Ali o Croc e a Robin O Opera O Cracker O Espera Eu Espero Na primeira parte Ele é muito bom Na segunda O Ivankov E a Kemi Mas assim Entre outros Dependendo da sua box O que você quer Mas é muito bom Os subs Pelo menos Mas Esquipa isso daí Quem tem a Nami E a Hancock Farming Quem não tem Paciência Que uma hora Vem galera Bom O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou É nóis Rapaziada A CIDADE NO BRASIL